Nossos apoiadores viram o final de semana e falaram Hum, que saudade de fazer a nossa calhamatona, a maratona de calhamaços E assim eles vão fazer E Lucas vendo essa oportunidade pensou Acho que vou me infiltrar nessa maratona dos apoiadores E fazer uma maratona ou vai ou racha porque eu tô precisando Tô sentindo a necessidade E aqui estamos Oi, eu sou o Lucas, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Luago nos Livros E mais uma maratona ou vai ou racha A maratona que já virou clássica aqui do canal Que vocês sempre pedem E estão me mandando mensagem no Instagram Falando quando vai ser a próxima ou vai ou racha Porque eu quero participar Tá aqui, gente Espero que você esteja participando Se você vir qualquer maratona em outro canal similar ao vai ou racha Saiba que foi plágio Porque essa aqui é inteiramente Luago nos Livros Durante a maratona ou vai ou racha Você pega livros que você tá guardando na sua casa Com aquele sentimento de não quero me desfazer sem dar uma chance A maratona ou vai ou racha é a sua chance Você vai pegar esse livro Se ele estiver sendo bom e a leitura for fluindo Você mantém ele na estante Mas se logo de cara você perceber que esse livro não vai ser pra você Manda embora Tchau Adeus Sem peso na consciência Você já testou o livro Já viu que ele não é pra você Então rachou Manda embora Explicando a maratona ou vai ou racha da forma mais breve possível Mas se você é novo aqui no canal Oi, prazer Sou o Lucas Pode se inscrever aqui no botãozinho aqui de baixo E vai dar uma olhadinha lá nos outros vlogs de leitura das outras maratonas Pra você entender a dinâmica e o conceito de cada uma delas Porque cada maratona tem um tema E a dessa aqui vai ser livros de fantasia Eu já fiz uma maratona temática de fantasia anteriormente Mas foi fantasia jovem Nessa aqui a gente vai ter fantasia adulta E o motivo pelo qual eu resolvi fazer essa maratona de fantasia É porque eu não aguento mais olhar esses três livros na minha estante E não ter nenhum sentimento com relação a eles Nem de ódio, nem de amor Eu vou apresentar aqui os três livros pra você A maratona vai começar hoje à noite São quase 5 horas da tarde O primeiro sprint vai acontecer 8 horas com os nossos apoiadores E como sempre eu deixo eles decidirem a ordem São três livros aqui Um pra cada dia da maratona E eu vou ler um em cada dia Sem uma ordem específica então Eu separei Neve e Cinzas Da Sarah Hask Essa aqui se eu não me engano Foi uma das primeiras séries Que a Harper Collins publicou Quando chegou aqui no Brasil Se eu não me engano também tem alguma coisa a ver Com magia da natureza E isso é muito atrativo para mim Não sei mais nada sobre a história Na verdade eu não sei nada sobre nenhum desses livros E isso me irrita mais ainda Esse aqui é o primeiro volume de uma quadrologia Se eu não me engano E também se a autora não resolveu expandir né Porque agora é moda E todos os quatro livros estão publicados aqui no Brasil Então isso é um ponto positivo Porque se eu gostar e for continuar Tem todos os livros aqui Se a Harper Collins continua imprimindo E vendendo normalmente Aí são outros 500 Mas pelo menos ela já publicou em algum momento aqui no Brasil E isso quer dizer muito Você vai ver daqui a pouco O segundo livro é O Rei Demônio Primeiro volume da série Os Sete Reinos Escrito pela Cinda Williams Chima Esse aqui também é o primeiro volume de uma quadrologia E esse aqui é um primeiro livro muito singelo Eu acho que os outros quatro são bem mais grossos Publicado pela editora Suma E também não tenho ideia Em que pé estamos sobre a publicação desse livro aqui A Suma já publicou os quatro volumes da série Mas eu não sei se continuou imprimindo né E vendendo normalmente Ou se acabou o estoque E ela fingiu que nunca existiu Faz muito tempo que eu não vejo nenhum desses livros no mercado E nem ninguém falando sobre eles Mas é uma autofantasia que eu tenho muita curiosidade em saber Porque esse nome me atrai O Rei Demônio Ele me atrai Então se esse livro não arrachar Eu fizer a leitura dele por completo E resolver continuar lendo a série Pelo menos eu tenho a paz de espírito De que todo o livro dessa série já foi publicado aqui no Brasil O que eu não posso dizer o mesmo do próximo Porque o próximo é o primeiro volume do Ciclo das Trevas O Protegido Escrito pelo Peter V. Brett Esse aqui também foi uma das séries de fantasias pioneiras da Darkseid Foi uma das primeiras publicações da editora Enquanto ela ainda se mantinha fiel A sua proposta de trazer títulos de terror Ou pelo menos de histórias mais obscuras E não resolver fazer a tradução de Drácula Um clássico da literatura Como se ele fosse um livro jovem, adulto, contemporâneo Ai, que beleza Como é bom ser uma editora que mantém os seus princípios Darkseid também abandonou essa série aí Só tem até o terceiro volume aqui no Brasil Tinha Só tinha até o terceiro volume Porque pelo que eu entendi Não vende mais Eles não imprimem mais esse livro Eu tenho aqui na minha mão uma raridade Inclusive viveu até com tatuagem Com esses símbolos mágicos aqui E que dá pra gente supor que a magia desse universo vem desses símbolos E cada símbolo tem uma finalidade específica Eu tenho muita curiosidade sobre essa série Porque eu nunca li nenhuma fantasia mais sombria Uma coisa mais gótica e emo E acredito eu que esse vai ser um desses livros Só que se eu gostar, a gente vai ter um problema Porque eu vou ter que caçar esses livros em inglês Pra ler no original E aí, ó Por questões financeiras Isso se torna um pouco inviável, não é? Então esse é o único que eu torço pra ser péssimo Horrível Eu detestar Pra eu me livrar de um problema Brincadeira Eu vou ler todos com a cabeça bem aberta Esperando gostar Convenhamos, né? Entre uma série que eu vou ter que me desdobrar E gastar um dinheirão Correndo atrás dos livros em inglês E outras Que, pelo menos eu sei que tá publicado aqui no Brasil Eu prefiro ficar com as que estão publicadas aqui no Brasil Mas se O Protegido for um livro legal E eu quiser continuar Eu vou correr atrás de qualquer forma Não sei quando Pode demorar Mas eu vou querer correr atrás Se você quiser fazer a sua própria leitura De um desses três livros O link vai estar lá na descrição Mas eu sugiro você assistir esse vídeo até o final Pra ver se eles vão valer a pena Se você comprar antes de assistir o vídeo até o final E eu vier aqui daqui a pouco xingar esse livro pra você Não reclama depois Tá? A culpa é sua Eu tô alertando aqui Assista até o final E vamos ver também qual vai ser a ordem Que os apoiadores vão escolher E cada dia eu vou trazer aqui Uma atualização pra vocês Se o livro foi ou rachou Um por dia Valendo! Olá, raio de sol! Não, peraí Esse é outro projeto aqui do canal Sábado de manhã e ontem Os apoiadores escolheram Neve e Cinzas Para eu começar esse Ou vai ou racha E foi uma boa escolha Porque Não sei Eu realmente não sei Queria começar falando Ah, o primeiro foi O primeiro rachou Mas o primeiro eu não sei Eles escolheram esse Por ser o mais fino de todos E realmente Ele tem 315 páginas Ontem durante os sprints Eu li um terço do livro De oito à meia-noite Parando, né? De hora em hora Pra conversar aí Por alguns minutos Eu consegui ler um terço do livro Então é um livro Bem rapidinho de ser lido Mas eu não sei Se ele construiu em mim Uma vontade de continuar Mas eu também não sei Se ele foi ruim o suficiente Pra falar Ih, abandona Não vai valer a pena Aqui a gente tem uma fantasia Nesse mundo Chamado Primória Que é dividido Em alguns reinos A gente tem os reinos De estação E a gente tem os reinos De ritmo Os reinos de estação São verão, outono, inverno E primavera E isso eu fiquei meio Coisa meio ridícula, né? Mas aí lendo a história E vendo aqui o mapa Eu percebi que pode ser pior Pode ser mais ridículo Porque os nomes das capitais Desses reinos São os meses Dessas estações Então verão a gente tem julho Outono a gente tem octubre Inverno a gente tem january E primavera a gente tem abril Maravilha! Esse livro começa começado A gente é atacado Numa situação aqui Com a protagonista Que é do reino de inverno E vai demorar um pouco Até a gente se situar No que está acontecendo Qual o papel dela Mas basicamente Aqui o reino de inverno Está mal Primavera está atacando ele E quer tomar posse Ali de todos os reinos E a magia de cada reino É governada por um objeto Que eu esqueci A palavra que eles usam aqui Mas enfim Tem um objeto que é especial A do inverno foi roubada E por isso o povo Não tem mais magia Então eles estão ali Com a população reduzida Moribunda Primavera está pegando Cada vez mais pessoas De outros reinos Para serem escravizados E aí inverno Quer dar a volta por cima E a nossa protagonista Ela Ela é ela Só para te situar Na história mesmo Mas aí É aquela coisa Não é ruim Não aconteceu nada Que me fizesse falar Putz Isso aqui não vai ser bom não Só tem um post-it Da incoerência Que é uma situação Extremamente dramática Aqui Que para mim não fez sentido É só para dar aquele Draminha mesmo Do YA Inclusive Acho que esse livro aqui Não é adulto Ele é um YA Infiltrado nesse vídeo Então quando eu li Um terço 104 páginas Desse livro Eu fui procurar Resenha sobre ele Para ver se valeria a pena Ou não Coisas que eu encontrei É um livro que é Extremamente previsível E isso você já percebe Pelo tom da história A personagem principal Tem um desenvolvimento legal E isso é algo Que eu pagaria para ver Porque até agora Eu achei ela bem chata Mas o principal É que tem um triângulo amoroso E aqui onde eu parei No final desse capítulo A gente vê o início Desse triângulo amoroso E aí eu me questionei Será que vai valer a pena Eu realmente continuar Lendo esse livro? Eu não sei Eu não tenho respostas Vou deixar para você Colocar aí nos comentários E me ajudar Vai ser a primeira vez Num ovário racha Que eu não tenho certeza Se ele foi Ou se ele rachou Então eu vou esperar Ouvir o feedback de vocês E aí eu tomo a minha decisão Se você esperava Que eu viesse aqui Xingando esse livro Desculpe desapontá-lo Mas às vezes o livro Ele não é nem forte Para construir um interesse E nem um desinteresse Ele é aquela coisa É neve cinza Se está sendo isso Para mim até agora Uma coisinha Eu acho que isso Seja uma inclinação Para eu não continuar lendo Mas aí eu penso É curto Eu li um terço Em um dia Ai muitos conflitos Muitos conflitos Vou deixar para ver Os comentários de vocês Aí depois mesmo Inclusive depois eu fiquei pensando Se eu estivesse no lugar Dessa protagonista Eu faria muita coisa diferente Sabe Se você pudesse controlar O que o personagem faz Ao longo da história A minha história No lugar dessa protagonista Seria bem diferente Eu tomaria decisões melhores Enfrentaria melhor o perigo Mas aí eu pensei Será que eu não posso Realmente controlar O destino do protagonista Do livro? E eu tenho que te dizer Que posso Posso sim Esse vídeo está sendo levado A você com o oferecimento Da Mystic Studios Que tem uma campanha De financiamento coletivo No Catarse Para lançar livros-jogos Isso mesmo É um sentimento total De RPG Em que você se coloca Como o papel Do protagonista da história Toma as decisões E constrói A sua própria história Dentro daquele universo Eles têm um universo De fantasia Chamado Mefirô E a cada mês Os assinantes Da campanha deles Recebem um livro-jogo Em que os assinantes Podem se tornar De fato Os protagonistas Da história E tomarem decisões Ao longo do livro Assim nenhuma leitura Vai ser igual a outra Cada leitor Vai viver uma história Completamente diferente Eu tive o prazer De testar uma Das histórias deles E gostei bastante Da experiência Acho que vale a pena Principalmente se você Gosta desse sentimento De RPG E sempre quis jogar Mas nunca teve Um grupo de amigos Grande o suficiente Ou organizado O suficiente Para conseguir montar Uma mesa de RPG Esse RPG aqui Você pode fazer Totalmente sozinho Você também pode escolher Entre duas opções Fazer o manual Old School E preencher as coisas No papel Mas também No Universo Mefirô Você tem um aplicativo De celular Que joga dados Para você Você preenche A sua ficha De personagem ali E eu achei isso Uma modernidade Bem legal Então se você tiver interesse Confira lá na descrição O Universo Mefirô Assim como a gente Aqui no canal Eles dependem muito Do apoio De quem gosta Do trabalho deles E eles fizeram A cortesia De dar pra cinco Do Wagers Um mês de graça Do serviço deles Vamos conversar Sobre isso hoje No Meet de daqui a pouco Que começa meio dia Hoje a maratona Na história que eu vivi As coisas não aconteceram De forma boa não Eu não tenho sorte Com dados Percebi isso No início eu tava indo Muito bem Uhul Seis Cinco Quatro Mas no final O 321 Acabou Me matando De alguma forma Enfim Muito obrigado Mystic Studio Por ajudar A levar esse vlog De maratona Até os nossos Luagers Espero que vocês Tenham muito sucesso Porque eu gostei Demais da ideia Eu gostei demais Do projeto As artes Das criaturas Das capas Enfim São incríveis E à medida que eles Forem ganhando Mais assinantes Eu tenho certeza Que eles vão aprimorando O serviço deles E vai se tornar Uma coisa divina Agora vamos finalmente Para o segundo dia De maratona Diferente do Lucas Eu tô aqui Pra respeitar A calhematona Oi gente Eu sou o Iago Ou seja O Luago Sem óculos E eu tô muito feliz Com essa maratona Porque eu fiz Uma disputa De calhamaço Lá no Instagram E você que acompanhou Essa disputa E fez parte Dessa batalha De calhamaços Você sabe o quanto Eu fiquei feliz Em ter um resultado Em ver essa disputa Acontecendo A batalha de vocês De meu calhamaço Tem que vencer E no final das contas Quem ganhou Foi Ana Karienina Que eu tenho aqui No Kindle Imagina a Ana Karienina Aqui tá A edição da Companhia das Letras Com a tradução Do Rubens Figueiredo E eu fiquei muito feliz Porque esse é um dos Trinta livros Que eu tenho pra ler Antes dos trinta Vai ser o primeiro tostói Que eu vou ler na vida E por isso Eu gostaria de conversar Um negócio aqui Com você Nesse vlog Porque eu recebi Uma mensagem Na caixinha de perguntas Que eu respondi Lá no Instagram E também recebi Muitas mensagens Falando que Calhamaço Não é bom pra ler Em maratona Principalmente Quando se trata De um clássico Eu sei que existem Livros difíceis de ler E que na concepção De muitas pessoas Esses livros Não são dignos De maratona Porque numa maratona Teoricamente Você tem que ler A maior quantidade De livros Que você pode ler Naquele período Porém Essa é uma chavinha Que eu virei na minha vida Essa concepção De que a gente precisa Ler 5, 8, 10 livros Em uma maratona literária Não é algo Que eu acredito mais Aqui no Luago nos livros A gente acredita Que no conceito literário Qualidade importa Muito mais Do que quantidade Eu falo isso Sempre aqui pra você Pra mim importa muito mais A qualidade das leituras Que você teve Do que quantos livros Você leu naquele período Aí você me pergunta Tá, mas maratona Não é sobre quantidade Não necessariamente Hoje quando eu entro Numa maratona literária Eu vou com o pensamento De que eu preciso Me dedicar Uma maior parte Do meu tempo do dia Para ler Não importa se em 4 horas Eu vou ler 100 páginas Do Nome da Rosa Ou 350 páginas De um romance hot Ou um livro jovem adulto Eu e você sabemos Que cada livro Exige um tempo específico De leitura Às vezes você lê Um mais rápido Do que o outro Porque a escrita É mais difícil Porque você levou Mais tempo Pra absorver aquela história Essa velocidade De leitura Muda de livro Pra livro E também vai mudar De pessoa Pra pessoa Então por que você Vai ficar comparando A quantidade de livros Ou páginas Que você leu Por que esse vai ser Seu parâmetro Se a gente cair nessa neura De ficar pensando Na quantidade de páginas Lidos em um determinado Período de tempo Relacionando isso Com o sucesso A gente sempre vai ficar Pegando livros Fáceis e rápidos De ler Isso só pra contar A quantidade de páginas E a qualidade da leitura Fica em segundo plano Eu já me peguei Nessa situação Você já se viu Nessa situação Comenta aqui embaixo Eu já estive aqui Iago Por estar sempre pegando Aqueles livros curtos Rápidos e fáceis Aquele calhamaço Que podia transformar A minha vida Acaba ficando em segundo plano Eu não vou lendo ele Porque eu preciso ler Uma maior quantidade de livros O mais rápido possível Porque eu tenho uma meta no ano Eu tenho que ler 50 livros Nesse ano E o calhamaço Não vai me ajudar Na quantidade de livros Etc, etc Esse pensamento Ia me consumindo Eu parei Vi E decidi Que eu não quero mais Isso pra minha vida Não Esse não é o tipo De leitor que eu quero ser Aí você me pergunta Mas e a maratona Como é que fica? Como eu te falei Hoje eu consigo relacionar O meu sucesso da maratona Com a quantidade de tempo Que eu consegui separar Do meu dia Se eu conseguir separar Mais horas do meu dia Pra ler Do que eu faço normalmente Isso já é vitória Pra mim Não importa se eu li 300, 200 100 páginas Naquele dia O que importa É que eu li E principalmente Eu li um livro bom Se eu não estou gostando Daquela leitura Eu não vou insistir Nesse livro Eu vou deixar ele de lado E vou pegar outro livro Que vai me dar prazer E é óbvio Que eu acabava sempre falhando Eu separava 10 livros Pra ler numa maratona Eu conseguia ler 4 E eu pensava Nossa Não consegui ler Isso até virava meme Na internet Do tipo Tô falhando Tô atrasado Maratona não é pra ler Tinha sempre essas piadinhas Mas o fato De eu não conseguir Cumprir uma meta Sempre acabava Me gerando frustração Pequena no início Depois foi acumulando 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 Até que eu peguei Birra de maratona Não queria fazer mais parte De maratona nenhuma Eu ficava pensando Pra que eu vou fazer parte De uma maratona literária Se eu não vou conseguir ler E eu pensar Que eu não conseguia ler É porque eu não conseguia ler 10 livros Mas eu conseguia ler 4 Até que Eu parei e vi Que o que estava errado Não era maratona literária Mas a forma Como eu estava encarando Essa maratona E pela necessidade De ler muitos livros Eu acabava Não me conectando Com a história E acabava lendo palavras Porque eu tinha que ler Eu tinha que ler aquele livro Eu tinha que ler 10 livros Então se eu não entendia Eu não estava concentrado Na história Vambora Continua pra frente E não é isso que eu quero Pra minha vida de leitor Eu não sei se é isso Que você quer pra sua Eu quero ter prazer No meu momento de leitura Afinal de contas É pra isso que eu sou leitor E é por isso que eu não estou Nem um pouco Com o peso da consciência De ler Ana Karienina Do Tostoi Numa maratona Se eu vou ler 10 páginas Nesse final de semana Pelo menos eu li Eu espero que seja Um pouco mais Mas enfim É uma história Que eu quero muito conhecer E essa é a oportunidade Perfeita pra dar início A essa jornada Acabei de ler Ana Karienina Li 15 romances Tudo que está acontecendo No livro até agora Porque é muita treta Eu não sabia que esse livro Era sobre treta familiar E quando eu digo treta É treta romântica É sobre rolo amoroso Quer ver um exemplo? Um cara está prometido Para uma moça A moça gosta desse cara Mas ela sabe que é melhor Casar com o outro cara Esse outro cara Está cortejando ela Mas ele não quer casar com ela Ele quer só cortejar Eis que ele conhece Uma moça que é casada E agora eles começam a ter Quase um rolo Estão naquela tensão sexual E a moça por ser casada Gosta de seu marido E de seu filho Mas está aproveitando Dessa tensão sexual aí Ela está gostando Então assim Não disse nomes Até porque os nomes São um pouco complicados Para mim E o livro não é só sobre isso Que eu acabei de falar Tem muitas outras coisas Mas existem essas Tretas amorosas Em Ana Karienina Uma coisa que eu estou gostando Bastante da escrita do Tolstói É que ele sempre põe Dois pontos opostos Para discutir Sobre determinado assunto A gente já viu discussão Sobre nobreza E vida no campo A gente já viu discussão Sobre conservadorismo E liberalismo Sobre relacionamento Fora do casamento Ou só relacionamento Com casamento São sempre dois pontos opostos Que estão discutindo Algum assunto E eu estou gostando Bastante dessa vivência Porque ainda tem muito assunto Para a gente ver Ao longo dessa leitura E se você aí Está contabilizando Quantas páginas eu li O Kindle me informa Que eu li 152 páginas Não 179 páginas Que eu acabei a parte 1 agora E eu não consigo determinar Se eu li muito Ou se eu li pouco Eu li Alguns vão dizer Nossa Você só leu 12% Outros vão dizer Caramba Você já leu 12% O que eu sei É que faltam menos 12% Para eu acabar esse livro E eu estou feliz Com esse resultado E vamos então para a finalização Desse vlog de maratona Hoje é segunda-feira de manhã E ontem E ontem domingo Eu fiquei devendo Não gravei vlog Por causa do frio Estava muito frio Eu não conseguia ficar Com a mão fora do edredom Aí eu abortei o plano Falei Não Vamos gravar tudo segunda-feira Eles vão entender com certeza Está muito frio Mas apesar do vlog Não ter dado tanto certo A maratona Pelo contrário Deu muito certo Eu li demais Ontem eu já estava morrendo De cansado Por causa Do acúmulo Da leitura Na sexta No sábado E no domingo Ontem eu fui meio relapso Mas tudo bem Porque ontem foi o rei demônio E ele é menorzinho E ainda assim Eu cumpri a minha meta Mas enfim Vamos pela ordem Sábado Eu fiz a leitura Do ciclo das trevas E foi o maior dia De maratona Então combinou Porque esse aqui Também era o maior livro Sábado A gente leu De meio-dia A meia-noite E eu me mantive Firme Aí nesses sprints Mantive fiel A leitura E consegui acabar A parte 1 Desse livro Eu li exatamente 205 páginas Ui a tatuagem Caiu em mim Eu li 205 páginas Você tem noção do que é isso? Eu li muita coisa E eu vou tranquilizar você Que eu estou gostando De ciclo das trevas E agora eu tenho um problema Porque como é que eu vou ler Essa série? O grande problema Desse universo É que demônios Estão saindo do submundo E atacando E matando E destruindo tudo Que as pessoas façam E existem demônios diferentes Demônio do vento Demônio do fogo Demônio de madeira Enfim Cada um com um poder diferente Um tamanho diferente Essas coisas e tal E o nosso protagonista Ele começa nesse livro Criança Um dos protagonistas Na verdade E ele vai viver Coisas terríveis No início desse livro Que vão fazer ele Criar um sentimento De Quero combater esses demônios Quero fazer alguma coisa Para resolver essa situação E eu achei essa premissa Muito legal E a execução Boa também Ao longo dessa primeira parte A gente tem novos personagens Também sendo introduzidos E tudo gira em torno Dessa questão dos demônios Mas o mais interessante É que esse livro Tem um clima de apocalipse Que eu gosto bastante Apesar de não ser O nosso mundo Planeta Terra Tem um ar apocalíptico Nessa história Que me atrai Porque ela não é Sobre o passado Ela é sobre o futuro Dentro da mitologia Desse universo O Peter V. Brett Coloca que A humanidade Já enfrentou os demônios Numa era conhecida Como a era da magia As pessoas usavam Esses símbolos de proteção Esses símbolos Não são magia Propriamente dita Igual eu estava achando Que seriam feitiços Isso aqui são símbolos De proteção Para se proteger Contra esses demônios E aí cada símbolo Faz uma coisa lá Enfim Mas é a junção De todos os símbolos Que dá certo Então o ser humano Com esses demônios Todo mundo aprendia A usar magia A seu favor E a se proteger E aí eles resolveram Essa situação dos demônios Trancaram os demônios No submundo E eles pararam de aparecer Porque os demônios Só aparecem à noite De dia todo mundo Vive normal Mas quando o sol se põe Os demônios Vêm e fazem a festa Quando o sol nasce novamente Eles somem E retornam para o submundo Então depois que os demônios Ficaram trancados no submundo Começou a era da ciência E as pessoas se desenvolveram Tecnologicamente Abandonando a magia E com isso Os demônios retornaram E agora que eles retornaram Mais fortes E mais numerosos A população regrediu A sociedade regrediu E retornou para o passado E agora eles estão Tentando se reestruturar Para aprenderem As proteções novamente E lutarem contra esses demônios Então essa ideia De ter uma era da ciência Que já é passado aqui Me remete um pouco A esse sentimento apocalíptico E ao nosso próprio mundo real também Essa coisa de na Idade Média Magia Aí com o Iluminismo Veio a era da ciência Inclusive tem vídeo recente No canal sobre isso Então assim Estou imerso nesse período histórico E foi legal Eu gostei demais dessa proposta Tem personagens aqui Que são introduzidos depois Bem legais Um joinha bem especial A Bruxa Bruna Esse livro traz através da bruxa Algumas situações Para falar da situação Da mulher nessa sociedade A Bruxa Bruna É sempre quem vai defender As mulheres A igreja vai estar lá Apedrejando As mulheres Ela vai falar Ei, você que é homem Faz a mesma coisa ou pior Então se põe no seu lugar Vai a merda Tem sempre umas coisinhas assim E a Bruxa É a personificação Desse discurso E eu achei bem legal Porque eu nunca ouvi Ninguém falar sobre isso Muito pelo contrário Mas enfim Esse livro foi E agora eu quero sugestões Porque assim Darkside só publicou Até o terceiro volume Não temos mais A série tem cinco Se eu quiser continuar Ou eu dei até o terceiro Em português E depois os dois em inglês Ou eu dei só esse aqui Em português E já parto para o inglês Quero saber a opinião de vocês E também se você quiser Que eu faça um vídeo específico Sobre esse livro aqui Me deixem nos comentários A minha opinião Sobre os livros em si Mais completa E por inteiro Se você quiser Comenta aí Se tiver muito comentário Aí eu faço Aí depois dessa primeira leitura Eu cheguei à conclusão Que Neve Cinzas Não ia valer a pena Entre ler uma série De praticamente do mesmo tamanho Da mesma quantidade de livros Uma que foi tanto faz E outra que eu Senti um apreço bem maior Aí eu não vou nem esperar Os comentários de vocês Mas espero que a gente Esteja em sintonia Neve Cinzas Rachou Sinto que não vai valer a pena Ele pode caçar um outro leitor E é isso Vida que segue Até porque No domingo Mal eu sabia Que ia me apaixonar Por outra história E aí eu comecei a ler O Rei Demônio E no domingo Eu li até a página 135 E de novo Eu já estava bem cansado De ler muito Eu tinha lido 200 páginas No dia anterior E no domingo O Meet começou 10 horas Mas eu entrei 11 horas Alguma coisa assim Ou seja Eu li um terço Desse livro Aqui também Eu li um terço De todos os livros Da minha tibiar E isso nunca aconteceu Essa maratona Foi o maior sucesso aqui E esse aqui Tem muita similaridade Com Neve Cinzas Na questão do mundo Aqui a gente também Vai ter guerras Entre os reinos Os reinos estão de picuinha E vão se guerrear A gente já começa Esse livro Com uma situação inicial Que vai gerar consequências Para o resto da história A gente vai ter um confronto Entre um garoto Que é pobre Ele está passando Por uma situação difícil E alguns magos Na verdade um grupinho Que é liderado Por o filho Adolescente De um mago importante Do reino E aí eles vão ter Uma picuinha Que vai resultar No roubo De uma peça importante Desse mago Que é esse cordão Aqui da capa E um grande incêndio Que vai gerar consequências Nas próximas páginas E aí a gente vai ter Personagens sendo explorados E vamos entender O que cada um vai fazer Nessa situação Teremos dois protagonistas Aqui Esse garoto Que é mais pobre E uma princesa Que inclusive Ela é amiga Desse filho Desse mago Que se meteu Nessa situação Do incêndio E do roubo E a gente vai ver O desenrolar disso Sinto que aqui Também está caminhando Por um triângulo amoroso Até porque A própria garota Já está num triângulo amoroso E eu acho que Quando ela se encontrar Com o Han Que é esse garoto pobre Ela vai se apaixonar Por ele também Mas enfim A escrita aqui Pelo menos é um pouco Mais madura Do que o Neve Cinzas Então eu não acho Que vou me arrepender De ler Até porque Tem um comentário Aqui na orelha Da Robin Robin E se você não leu Nada da Robin Robin Já se inscreve aqui Nesse canal Pelo amor de Deus Porque daqui a pouco Vai sair um livro Que é o melhor livro De fantasia Que eu já li Em toda a minha vida Aguarde Se você participou Da maratona Deixa aí nos comentários O que você leu O que foi O que rachou E eu queria agradecer A duas pessoas Nesse vídeo Na verdade Dois apoiadores O Ian Medeiros E a Ana Guimarães O Ian Medeiros Já é apoiador De longa data Mas ele apareceu Nessa maratona E também a Ana Que acabou de chegar No grupo Foi a primeira maratona dela Primeiro Meet Tá ainda meio tímida Mas eu espero Que vocês dois Tenham gostado De participar Dessa maratona É muito especial Poder fazer projetos Em que vocês São inclusos E eu acho que Vocês tenham sentido Um pouco do carinho Também que a gente Tenta retornar Já que vocês São carinhosos O bastante Para nos apoiar Através do Apoia-se Então muito obrigado Pelo apoio Muito obrigado Pela participação Espero que vocês Tenham gostado De ler com a gente Agora eu tenho que dizer Que eu estou muito satisfeito Com essa maratona Eu li Somando aqui Os três livros Quatrocentas páginas Em três dias E faz muito tempo Que isso não acontece Eu não estou conseguindo O tempo de ler Assim Tirar um tempo Para ler Há muito tempo Então foi ótimo Ok Que comecei Três leituras Agora eu estou com Onze livros lendo Mas me livrei De um problema Neves Cinzas Não está mais aqui Não falamos Sobre Neves Cinzas Mas de qualquer forma Eu li um terço De cada livro Por dia Cara Isso foi sensacional Isso nunca aconteceu antes E eu estou muito satisfeito E pretendo então Seguir o meu caminho Aqui no canal Com essas duas leituras O Rei Demônio E Ciclo das Estrelas Mas eu vou dar uma pausa Eu não vou ler Agora Continuar a ler Eu estou lendo Muita coisa já Tem lugar nenhum Que é do Lendo com Luago Nossa live vai ser daqui a pouco Tem Sherlock Holmes Que eu já estou adiantando Tem o Aprendiz de Assassino Que eu quero acabar logo Tem dois Harry Potters Pro Fidelius Tem agora o Me Dá um Livro Que é o nosso podcast Que acabou de sair Já estamos lendo Para produzir os próximos episódios Então assim Muita coisa E eu espero que você esteja gostando Do nosso conteúdo É só continuar aqui E eu te vejo no próximo vídeo Até lá Um beijo e tchau